Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal PlaySaudi. Hoje é o seguinte, hoje eu quero ensinar vocês aqui como fazer o quebra-canto, tá? O quebra-canto da caixa. Tô aproveitando a oportunidade aqui que eu vou fazer o quebra-canto aqui, o reforço. Muitos chamam de reforço de canto, outros chamam de quebra-canto, tá? Então é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês como fazer com a tico-tico, tá? Como vocês sabem, vocês que acompanham meu canal aí sabem que eu não tenho ferramentas ferramentas especializadas pra isso, pra fazer marcenaria, tá? Eu faço tudo com a serrinha circular aqui, aquelas maquitas, e faço com a tico-tico, tá? Então não tem máquina sofisticada aí pra fazer corte em 45 graus, pra fazer essas coisas, tá? Pra fazer móveis, vamos dizer assim. É mais em servição bruto mesmo, que é caixa de som, que você dá uma ajeitadinha depois ali, em carpeta, fica tudo bonito, tá? No caso pra móveis, vocês têm que ter umas máquinas bem mais sofisticadas aí. Bom, galera, então eu vou ensinar vocês aqui a fazer o quebra-canto, tá? Eu vou mostrar aqui, ó, a máquina que eu uso é essa aqui. Eu uso essa tico-tico. Tico-tico del-out. Essa tico-tico, ela tem essa alavanca aqui do lado. Você pode estar ajustando a base dela, certo? Às vezes você quer fazer um corte de 45 graus, ela tem as marcações aqui, ó. Você quer com 15 graus, 30 graus, 45 graus, tá? Ela vai de 15 em 15, ela vai de 0, 0 a 15, depois 30, depois 45, tá? Então aqui a gente tá no 45 graus. A gente vai fechar aqui novamente. Vocês podem ver que a base dela ficou assim, ó. Ela vai fazer o corte em 45 graus, certo? E antes de fazer o corte, galera, eu cortei aqui, ó, uma madeirinha com 6 centímetros de largura, certo? Cortei com 6 centímetros de largura. Aqui a altura interna da caixa, ela dá... Ó, a parte de altura da caixa interna, ela dá 30 centímetros, tá? Descontando as madeiras de cima, a parte interna dá 30 centímetros de altura, certo? Então eu vou ter que cortar 4... 4 pedaços com 30 centímetros, tá? Cada madeirinha dessa eu consigo fazer 2. Então vai ser 4 com 30 centímetros, certo? Eu cortei aqui a madeira na largura já de 6 centímetros. Vocês podem ver que eu fiz um risco aqui, ó, de 1 centímetro. Eu descontei 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui, ó. Certo? Aqui tá aparecendo que tá menos porque a madeira tá desgastada aqui a ponta, ó. A madeira tá comida aqui a ponta. Tá? Mas é 1 centímetro. Vocês vão riscar, fazer um risco de 1 centímetro aqui. É onde vocês vão fazer o corte. E aqui também 1 centímetro, tá? Pode ver que eu fiz nas duas. E agora a gente vai cortar com a tico-tico. Com a base dela no ângulo de 45 graus. Vocês vão ver como que vai ficar. E agora a gente vai fazer o corte. E agora a gente vai cortar com a tico-tico. E agora a gente vai cortar com a tico-tico. E agora a gente vai cortar com a tico-tico. E agora a gente vai cortar com a tico-tico. E agora a gente vai cortar com a tico-tico. E agora a gente vai cortar com a tico-tico. E agora a gente vai cortar com a tico-tico. E agora a gente vai cortar com a tico-tico. E agora a gente vai cortar com a tico-tico. E agora a gente vai cortar com a tico-tico. E agora a gente vai cortar com a tico-tico. E agora a gente vai cortar com a tico-tico. E agora a gente vai cortar com a tico-tico. Depois a gente vai cortar com a tico-tico. E vai mostrar que eles vai cortar com a tico-tico. E vai cortar com a tico-tico. tá aprendido aí como fazer um quebra-canto com uma ferramenta simples como um antigo tipo tá e tá reforçando tá deixando sua caixa muito mais firme muito mais potente beleza para quem não sabe a caixa quanto mais firme melhor porque ela evita ruízes né ela evita aquelas vibrações indesejáveis na hora dos graves você consegue ter um grave mais limpo com mais qualidade se a caixa tiver bem firme se a caixa tiver bem firme não tiver vibrando beleza então essa caixa que a gente fez com MDF 20 minutos vou mostrar aqui para vocês MDF 20 minutos deixa eu pegar a regra aqui galera que a gente vai ver tem gente que não acredita que é 20 milímetros tá para quem não sabe 20 milímetros dá 2 centímetros dá uma olhada na regra não sei se dá para ver tá vendo ó 2 centímetros certinho tá 2 centímetros se vocês verem aqui se eu comparar com a 18 milímetros ó vocês vão ver a diferença 18 milímetros deixa eu ver vou medir aqui ó a gente tem a caixa aqui ó a gente tem aqui 18 milímetros ó colocar aqui você pode ver que o 2 está não tá tá saindo para fora pra fora ó tracinho coulda 2 aliança tá saindo para fora da madeira é diferente dessa aqui ó e aí 20 milímetros aquela branca 18 milhões beleza galera Ah tá aí compañero espero que não gostou do video aí espero que tenha dado para aprender e se gostou galera, você já sabe, me deixa aqui do like se inscreva no canal, forte abraço